bom pessoal seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal se você ainda não é inscrito junte-se a nós e no final deste vídeo logo no começo dá o seu like ou seu dislike bom de seu comentário com as coerentes que são referentes ao assunto do que a gente vai falar aqui neste vídeo é esse vídeo vai ser colocado lá dentro do meu curso mineradores da web é um curso criado na hotmart ele tem aqui seis módulos com vários conteúdos em cada módulo esse último módulo aqui é o mais atual que eu coloquei agora né fala aqui da steak da tron na x eu mostro aqui fazendo o steak da bit torre de dentro da de live como você fazer um steak com a moeda cardano na prática vou fazer o steak na finance na prática enfim são várias formas que você vai poder aí minerar usar o seu computador usar ea preço né até mesmo seu próprio celular para você minerar criptomoedas que estão no ranking das melhores criptomoedas não adianta você querer é perder tempo em focar em moedas que estão no início tendo uma grande carreira para para alcançar aqui você pode comprar o curso por 27 90 e você vai aprender a minerar mais aí de 15 criptomoedas tá bom e este esta aula que eu tô dando esse vídeo né é uma aula que eu vou inserir lá dentro do nosso curso que é a questão da cardano se você dá uma olhadinha aqui no qual é a marca de cápita da cardano você vai ver que o supply dessa moeda é 45 milhões mas já tem aí 31 milhões de moedas em circulação então tem faltam poucas moedas para terminar aqui o supply da cardano é a movimentação dela em 24 horas foram dois milhões de dois milhões e oitocentos e oitenta 500 e 54 e 629 milhões de reais com a marca de cápita dele é 13 bilhões e em btc 232 e 950 mil btc este é o total dos do do marca de cápita da moeda do investimento na moeda do mercado ela chegou a valer aqui no ano de dois mil e dezoito janeiro 2018 ela chegou a bater sete reais seis centavos tá vendo aqui em real mesmo então é aqui se você ter uma ideia né do formato de cápita dela o supply essa aqui é o site site oficial da cardano o que a cardano ela é uma 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 união do bitcoin com o etéreo estão trazendo o que há de melhor no bitcoin o que há de melhor no etéreo criado então a cardano a cardano o nome dela é em oferecimento a e homenageando aqui a ada loveface uma matemática do século 19 reconhecida com a primeira programadora de computador e é filha do lord bairon a iada então é uma moeda digital qualquer usuário que é usuário localizado em qualquer lugar do mundo pode usar a iada com uma troca de segurança de valor sem necessidade de terceiro medidas trocas cada transação registrada de formas permanentes segura e transparente cada detentor da moeda cardano possui uma participação da rede cardano a iada então armazena em uma carteira da carteira delegada de uma pol aí começa aqui o steak né a carteira delegada de uma pol aposta para ganhar recompensas e para participar do funcionamento bem sucedido ou prometida uma boa aposta para aumentar a probabilidade de ou receber recompensas com o tempo da iada também poderá ser usada para a uma variedade de aplicativos e serviços na plataforma cardano porque ela é a união do bitcoin com o etéreo né você pode comprar e vender e ada fit em tomas usada trocas de que tomas vão ver que vocês verem aqui quantas 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 corretora eles estão lá também quantas casa de câmbio vende a iada né vamos ver aqui se a gente consegue dar uma olhada aqui ele se gravando e mexer na internet do computador da outra ordem vamos ver que a gente vai buscar a parte da moeda vamos lá pessoal ela tá na finance na iubbit e a iubi global hit btc bitrue coinbitいました ela está em mais de ela está em média de 60 casas de câmbio sendo negociado 60 corretora para você vender a tua cardam, uma liquidez grande aí no mercado aqui está a carteira, você tem que instalar a carteira instala a sua carteira o link aqui do extensor é um extensor ele vai aqui no Google Cromer e aí você já cria a tua carteira aí você já pode pegar a sua carteira no caso a minha está aqui a minha carteira vamos ver aqui minha carteira está aqui adicionar uma nova carteira se eu quisesse, mas não é esse o caso aqui então aqui eu estou fazendo o stake da cardam estou fazendo aqui na lista quando você baixar lá certinho em todo o extensor você conseguir trazer aí os teus trazer aqui as tuas tuas cardam aqui para dentro e aí você vem aqui na delegar aqui ó porque você vem só em delegar aí você vai colocar o ID da tua carteira no caso vou mostrar para vocês aqui não vai não vai ter que ser assim mesmo certo vamos ver aqui essas aqui são as POU as POU e quanto que elas pagam a porcentagem aqui 0.1% 0.1% são todas POU o que é uma POU de liquidez ela é uma POU POS que é prova de participação todos que tem saldo dentro da carteira pode participar da POU de liquidez da cardam então a forma de você minerar dentro das POU das piscinas de mineração é você ter que ter saldo na carteira e depois vir em delegar escolher uma dessas mineradoras tá você vem e delega o teu saldo para que ela possa operar no meu caso eu já tenho já estou aqui operando já estou aqui operando com essa com essa com essa POU aqui né exibir aqui a página da POU tá aqui ó vai ser conduzido para essa página essa aqui é a POU tá certo é a POU que está vazando o stake da moeda né aqui você tem algumas informações também aqui mas essa é a POU é uma POU POS né que é prova de participação todos participam da mineração através de um saldo coletivo dentro de uma carteira centralizada para armazenar esses dados né não centralizado em humanos centralizar o saldo esse saldo centralizado uma vez centralizado ele tem mais poder de votação e ganhar muito mais moedas do que você sozinho né desculpa então essa é a Cardano o site está aqui eu escolhi no caso existem outras mineradoras pode escolher qual você quiser a partir da hora que você é da delega ali já começa já fazer o o stake né e é tem que ficar sempre cuidando para ver se não acabou o tempo que da mineradora para você pegar outra mineradora né está sempre acompanhando então é isso aí tem que ter o extensor no caso eu tenho o extensor aqui da Yuri que vai estar a extensão aí abaixo colocou a extensão aqui aí você vai colocar o teu saldo aqui dentro colocou o teu saldo aqui dentro aí você já consegue já é fazer a mineração a mineração da moeda Cardano tá bom para quem quer saber mais sobre a Cardano minerar outras criptomoedas nosso curso link vai estar aí abaixo 2790 um curso que vai te ensinar seis módulos com mais de 20 aulas todas elas por módulo em vídeo para você voltar quantas vezes se quiser e vai utilizar aí o nosso curso por tempo inimitado tá bom queria só mostrar para vocês a Cardano estou fazendo aqui o stake da Cardano e para mostrar para vocês mais essa possibilidade de você estar aí usando um nicho do mercado de criptomoedas para se capitalizar tá certo abraço fica com Deus link tudo aí abaixo na descrição tchau e até o próximo vídeo tchau tchau tchau